Passo por cima da tribulação Não tenho medo da decepção Vivo com Cristo, autor da salvação E estou livre da rebelião É com Jesus que a vida vai seguir É com Jesus que as coisas vão fluir É com Jesus que o barco vou remar É com Jesus que no céu vou morar É com Jesus que a vida vai seguir É com Jesus que as coisas vão fluir É com Jesus que o barco vou remar É com Jesus que no céu vou morar Há um ditado que a vida é dura Mas com Jesus leve a tribulação Quem acredita na eternidade Peso de glória tem nas suas mãos É com Jesus que a vida vai seguir É com Jesus que as coisas vão fluir É com Jesus que o barco vou remar É com Jesus que no céu vou morar É com Jesus que no céu vou morar É com Jesus que no céu vou morar É com Jesus que o barco vou remar É com Jesus que o barco vou karşı É com Jesus que o barco vou amar